Se Deus um dia Desesperado E tendo ele Em suas mãos O leme dos destinos Não deixar-me E assim Acometer Desatino É doloroso Mas infelizmente A verdade Eu não devia Nem sequer Pensar numa felicidade Que não posso ter Mas sinto Uma revolta Dentro do meu peito É muito triste Não se ter direito Nem De viver Jamais Consegui um sonho Ver concretizado Por mais modesto E banal Sempre me foi negado Assim, meu Deus Francamente Devo desistir Contra os caprichos Da sorte Eu não devo insistir Eu quero fugir Ao suplício Aqui estou condenado Eu quero Eu quero Deixar esta vida Onde eu fui derrotado Sou um covarde Bem sei Que o direito É levar A cruz Até o fim Mas não posso É pesada Demais Para mim Deixar esta vida Eu quero Deixar esta vida Obrigado.